Olá, gente! Bem-vindos ao bate-papo do Petit Jornal dessa semana. Eu, Daniel Souza e Tanguy Bagdadis estamos aqui mais uma vez para repercutir os temas dessa semana de economia e de política internacional. Uma semana que foi quente, muita coisa acontecendo aí por esses dias. Não sei se o Tanguy está muito inteirado das coisas que estão acontecendo, mas nós vamos fazer o nosso bate-papo. Tudo bem, Tanguy? Tudo bem. Você botou na pauta um negócio chamado regra de ouro. A minha filha, quando chega em casa, ela fala que regra de ouro é não batendo coleguinha, que é a regra de ouro da escola dela. É essa que você está falando? A regra de ouro é não bater no coleguinha. É. O que eu aprendi com a Dora é isso. Tá. A regra de ouro, no caso do Brasil... Não é essa. Não é essa. É uma regra que está prevista na legislação brasileira que proíbe o governo de vender títulos públicos, ou seja, de pegar dinheiro emprestado, para cobrir despesas correntes, para pagar despesas correntes, como salários, previdência, benefício de prestação continuada e etc. E o que acabou acontecendo é que, esse ano, pela primeira vez, o governo, o Jair Bolsonaro, pediu para flexibilizar essa regra excepcionalmente. Porque nós já percebemos, o governo já percebeu, que as despesas obrigatórias estão crescendo num ritmo muito acelerado, despesas que não têm como ser acomodadas pela receita, e, consequentemente, ele já pediu antecipadamente que a regra de ouro seja flexibilizada. Caso ela não seja flexibilizada, a partir de setembro, segundo as contas do governo, vai começar a atrasar benefícios de prestação continuada e, talvez, aposentadoria. Sabe o que eu acho bonito nisso tudo? O quê? O Brasil é um país sem tabu. Sem tabu? Como assim? Você dá o nome do negócio de regra de ouro. Tipo, não mexe nessa... Não mexe. É isso. É regra de ouro. É para não mexer. Mas a gente vai mexer. Aí o Brasil fala assim, porra, mas e se a gente deu um dia? Só agora. Só esse ano. Se eu vejo bem, esse ano vai ser regra de prata, mas ano que vem volta a ser regra de ouro normal, como se nada tivesse acontecido. A promessa é que ano que vem volta tudo ao normal e que a gente vai respeitar. Aí, no ano que vem, o que vai acontecer? Fala assim, porra, mas ano passado a gente já deu uma flexibilizada, esse ano a gente continua numa situação complicada. Então, eu acho bonito isso. O Brasil é um país que não tem esse negócio da regra ser muito, né? Porque isso pode travar o crescimento do país. Eu acho legal. Esse é o grande drama do Brasil já há alguns anos. Há alguns anos, se diz há 500, né? É dentro desse contexto que entra a questão da reforma da Previdência. Metade das despesas primárias do governo hoje já são com Previdência. Elas estão crescendo de forma muito acelerada. E aí não tem jeito. Você não consegue acomodar no orçamento e chega um determinado momento como atual que você já começa a ter que flexibilizar a regra de ouro. A ideia da regra de ouro era justamente impedir que o endividamento do governo crescesse num ritmo muito acelerado e tal. Num certo sentido, tem até alguns paralelismos com o shutdown dos Estados Unidos, que é um mecanismo de proteção, que, aliás, é relativamente comum em vários países. O Brasil está longe de ser uma exceção nesse sentido. O fato é que, já que os Estados Unidos podem flexibilizar em alguns momentos, permitindo aí um aumento de endividamento, por que nós não? Por que não? A diferença é que eles emitem dólar, né? Eu acho que isso faz alguma diferença do ponto de vista da gestão macroeconômica das contas do governo. Mas é isso. Nós teremos aí uma discussão palpitante nos próximos meses no Congresso, se o Congresso dará autorização ao governo para flexibilizar, excepcionalmente, a regra de ouro e pegar recursos emprestados para cobrir despesas correntes. Entendi. O assunto que eu tenho para trazer é sobre a Apex. Apex é... Apex? O que é a Apex? Apex é a agência de promoção de exportações e investimentos do Brasil. É aquela que está trocando de presente toda semana? Isso, isso. Na verdade, eu queria perguntar, você sabe quem é o presidente da Apex nesse momento? Não faço a menor ideia. Eu também não sei. Eu até colei aqui. Agora é um contra-almirante Sérgio Ricardo Barbosa. É um militar. O contra-almirante deve ser poderoso pra caramba. É, não faço o militar. O que é? Mas é um contra-almirante. Então, dessa vez, é um militar. Contra-almirante é porque ele é contra o almirante? É, ele não gosta do almirante. Ah, ele não gosta do almirante. Bolado com o almirante. Joga o almirante na frente dele e... Você que é Vasco devia saber essas coisas de almirante, né, cara? Pois é, cara. O Vasco era almirante, velho. O Vasco. Pois é, mas essa é a fala que realmente eu tenho. Eu não faço a menor ideia do que é contra-almirante. Estude um pouco melhor as patentes da armada brasileira. Farei, farei, farei. Tá, da armada. Não é Marinha. Marinha é esse nome novo. É armada. Armada. Vem cá. O governo Bolsonaro, então, ele tá em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Então, tá no quarto mês e pouquinho de governo aí. Já o terceiro presidente que a Apex tem. Certo. E tem uma briga pela Apex, pelo fato de que a Apex, ela tá num lugar meio estranho do governo brasileiro, pelo fato de que ela não tá vinculada ao ministério especificamente. É como se fosse um pool de ministérios que lida com a Apex. Então, tem, naturalmente, o Ministério das Relações Exteriores, o Fundo de Conceito lida com investimentos, com outros países e tal. Ministério da Economia, né? Ministério da Economia. Você fala, você tem outras agências que têm influência também na Apex. Então, a Apex, ela passa por uma certa disputa de poder. É como se fosse uma zona de influência. Espera aí, espera aí. Isso tem a ver com a Dercy Gonçalves da Virgínia, é isso? Quem é a Dercy Gonçalves da Virgínia, me conta. Não sei, não sei. Quem será? Eu ouvi falar sobre isso. Quem será? Então, enfim, vamos deixar isso aí no ar. Quem será a Dercy Gonçalves da Virgínia? E o que tá acontecendo, então, é que você tem uma disputa entre pessoas influenciadas por um guru e militares. Entendi, influenciadas pela Dercy Gonçalves da Virgínia. É, e aí, essa galera influenciada pela Dercy tomou conta da Apex desde o início, inclusive uma pessoa que foi bastante importante durante a campanha do Bolsonaro, que é a Letícia Catelani, enfim, então, ela é integrante do PSL, no partido do presidente, e foi colocada na Apex. E os dois últimos presidentes da Apex entraram, pelo menos o último, né, que era um diplomata, entrou em rota de coerição com ela e se disse boicotado por ela. Então, agora teve essa mudança, um militar assumiu e demitiu a Catelani. Demitiu, aliás, a Catelani e o outro que faz parte do mesmo grupo também, enfim, de influência, tem um cara chamado Márcio Coimbra. Então, os dois foram retirados dessa agência. Mas você consegue perceber uma diferença em relação a esses dois grupos em termos de visão do papel da Apex, o que a Apex deve fazer ou não deve fazer, ou isso não está muito claro ainda? Olha só, até esse momento a Apex não conseguiu agir, exatamente porque ela está numa disputa, num cabo de guerra entre a pessoa que tenta comandar a Apex, então se já teve um diplomata, se já teve um outro cara que também era ligado a Bolsonaro, só que, aparentemente, as decisões paravam nos diretores. Então, você tem o presidente, mas o presidente não manda, você tem os diretores que estão abaixo dele, que são muito ligados ao presidente, que conseguem ter uma influência muito grande sobre a própria Apex. Por isso que o novo presidente, deve ter recebido carta branca do presidente, foi lá e tirou os dois diretores que estavam, enfim, supostamente boicotaram, foram as palavras do Vilalva, que foi o último presidente que era um diplomata, que acabou inviabilizando qualquer ação dessa agência. Então, o que a gente tem que ver a partir de agora é qual vai ser a ação da Apex, mas o fato é que era um tema meio mal resolvido no governo. E a impressão que eu tenho é que muitas vezes o Bolsonaro tenta meio que adiar a decisão, vamos ver se o negócio funciona e a questão vai sendo adiada e tal, até que chegou finalmente esse contra o almirante, foi lá e demitiu os dois diretores. Então, o que a gente tem que ver agora é se vai mudar alguma coisa, na maneira que o Brasil vai agir exatamente com as questões. A princípio, isso é apenas impressão olhando o todo, mas a princípio pode parecer que esse integrante mais vinculado a Bercio Gonçalves da Virgínia, como você falou, veja bem, não fui eu. Eu não associei isso a ninguém. Não, nem eu. E você que está fazendo essas... Você está dizendo que está ligado a essa pessoa, entendeu? Entendi. Tá bom, então vamos deixar isso aí no ar, vamos manter no ar. É, tá ok. Pode ter, de repente, uma visão um pouco mais ideológica da questão comercial, com quem que o Brasil deve reforçar determinados laços comerciais, e parece que os militares eles tendem a ser um pouco mais pragmáticos nesse sentido. Então, a observar quais são os próximos passos da Apex. Então, tá bom. Próximo ponto, vamos falar um pouco sobre guerra comercial. Aliás, a gente até destacou isso em encontros anteriores que China e Estados Unidos encontravam num período de trégua na questão da guerra comercial. O fato é que, no domingo à noite, Donald Trump foi para o Diário Oficial, o Twitter, e tweetou que voltaria a carga contra os chineses, aumentando aí tarifas de importação de 10% para 25% em mais de 300 bilhões de dólares de produtos chineses que costumam entrar nos Estados Unidos. Isso pode ser interpretado de várias maneiras. A primeira, e que me parece a mais factível, é que na semana passada a economia americana apresentou dados excelentes. A economia americana está com o menor desemprego em 50 anos. A economia americana está com o menor desemprego entre negros e hispânicos da história. E com essa economia dando ótimos sinais, me parece que o Trump se sentiu fortalecido para dobrar a aposta com os chineses. Ou seja, aquele período de trégua ficou para trás, vamos peitar os chineses. Os chineses são desonestos do ponto de vista comercial, ganham competitividade artificial através de câmbio, ganham competitividade artificial através de desrespeito de regras trabalhistas e de regras ambientais. Não dá para a gente continuar tendo déficit comercial dessa magnitude o resto da vida com os chineses, a gente está enriquecendo os chineses, então vamos bater de frente com esses caras. Ao mesmo tempo, fortalece a ideia de que, olha, o Trump coloca a América em primeiro lugar, é um presidente forte, é um presidente que está preocupado com os empregos dentro dos Estados Unidos, o que também está totalmente alinhado à corrida eleitoral. O fato é que o mundo está nervoso, ficou nervoso, os mercados ficaram nervosos. Só um parêntese, lembrando que daqui a pouco vão começar já as primárias. Então, as primárias vão começar, no Partido Republicano as primárias vão ser muito fáceis para ele, porque normalmente o presidente consegue ser indicado e, na maior parte das vezes, reeleito. Mas já começa as primárias, pois é, no Partido Democrata. Então, o Trump já vai começar a se acomodar para começar a bater em quem quer que comece a se destacar nas primárias democratas. Pois é, e quando a gente está falando aqui dessa frente em relação aos chineses, o Trump ganha muita visibilidade, e a postura dele em relação aos chineses ganha muita visibilidade. Então, o mercado ficou muito nervoso, você está falando aí das duas principais PIBs do planeta, 40% do PIB do planeta é Estados Unidos e China, e o comércio é uma válvula de crescimento muito representativa para a economia chinesa, e claro que isso tende a ter impacto sobre o fluxo de comércio global e sobre o crescimento global. Então, é natural que gere uma tensão, qualquer tipo de estremecimento nessas relações entre Estados Unidos e China. E os Estados Unidos foram além, na verdade, eles não ficaram somente na questão comercial, isso está na minha última coluna do Petit Jornal, que saiu ontem, portanto, na segunda-feira à noite. Você escreve para o Petit Jornal? Eu falo. Você fala? É, porque escrever dá um trabalho. É mesmo, cara? Aí eu falo. Você tem colunas? Falar não dá trabalho. Colunas no Petit Jornal você tem? Várias. Rapaz, eu não costumo te ouvir não, cara. Eu também pulo as suas. É, porque eu prefiro as minhas, elas são melhores, mas enfim, diga. Então, os Estados Unidos enviaram uma parte da sua marinha, da sua força naval, para o mar do sul da China e navegaram a apenas 12 milhas náuseas, então mais ou menos 22 quilômetros de uma ilha que é reivindicada pela China, o que enfureceu a China, porque é visto realmente como um movimento de provocação. Isso aconteceu ao mesmo tempo. Então, me parece que foi realmente uma estratégia meio coordenada dos Estados Unidos para tirarem os chineses da zona de conforto. Não fica muito confortável com esse superávit, com o seu domínio regional e tal, porque a gente está disposto a dar uma incomodada. Então, essa pode ser a tendência do Trump ao longo dos próximos meses, levando em consideração que na campanha eleitoral que ele venceu, nas eleições de 2016, o ponto dele era uma política externa forte que defendesse os interesses americanos e tal, e deu certo. No momento no qual a economia está bem, é possível que ele tente repetir, reeditar, portanto, aquela política externa que ele sugeriu lá atrás. E agora, falando um pouquinho daqueles foguetes lançados por Gaza e Israel, como é que está a temperatura no Oriente Médio? Então, desde ontem, só para contextualizar, a última semana foi uma semana muitíssimo tensa na relação entre Israel e principalmente a faixa de Gaza. Lembrando que, quando a gente fala sobre essa relação, é sempre importante ter em mente que já tem mais de 10 anos que a faixa de Gaza é governada pelo Hamas, ao passo que a Cisjordânia, que fica do outro lado, perto ali do Rio Jordão, portanto, perto da própria Cisjordânia, é controlada pelo Fatah. Então, a relação é muito tensa, naturalmente, entre Israel e o Hamas, que é um grupo mais radical. As principais ações do governo israelense também se voltam contra a faixa de Gaza. A faixa de Gaza, por exemplo, ela é fechada, você tem dificuldade de acesso, tem muitos prédios que são destruídos, sequer conseguem ser reconstruídos por conta desse bloqueio. Diferente da Cisjordânia, que é muito mais aberta. É muito mais simples você fazer a Cisjordânia, não é exatamente simples, mas é mais simples você fazer a faixa de Gaza. Em comparação à faixa de Gaza é muito mais, né? É, muito mais simples, então a comparação é bastante clara. E a gente teve um episódio na semana passada que um atirador palestino da faixa de Gaza abriu fogo contra os soldados israelenses e levou uma escalada de tensões e acabou fazendo com que o Hamas disparasse 690 foguetes contra Israel. Israel respondesse também com bastante força, não chegou a ser uma incursão, uma incursão militar israelense, mas dá demonstrações de que pode vir a ser. Só para a gente ter a noção de como é que realmente a questão ficou mais séria, morreram 23 palestinos e 4 israelenses, então você tem um nível de destruição relativamente grande, prédios na faixa de Gaza foram destruídos, residências civis em Israel atingidos também por mísseis palestinos, por mísseis do Hamas e desde ontem a situação ficou um pouco mais calma, parece um pouco mais tranquila, um pouco mais amenizada. Agora, o governo israelense disse que as suas ações em Gaza não terminaram, então dá a impressão de que, olha, a gente está respirando aqui, mas é possível que a gente volte a esse assunto, lembrando que de 2008 para cá, Israel já fez três incursões em Gaza, então nada indica, nada sugere que a gente esteja evitando uma quarta possibilidade, é possível que nas próximas semanas, de repente, a gente tenha uma quarta incursão, é uma das dias mais importantes do mundo, lembrando que a gente está vendo uma fase agora muito tensa no calendário do Oriente Médio, pelo fato de que entre os dias 14 e 15 de maio, Israel comemora sua independência, que é uma independência que é comemorada exatamente em grande medida pela consolidação de Israel como Estado e pela expulsão de palestinos da região. Então, costuma ser uma época muito tensa ali na região, mais uma vez, é semana que vem, então é possível que a gente tenha mais movimentações até lá. Maravilha, acho que é isso, né? É isso, mas só tem mais uma coisa. O quê? Se o camarada estiver assistindo a gente ou ouvindo a gente e ele quiser contribuir com o Petit Jornal, como que ele faz? Ah, ele tem que ir lá no apoia.se barrapetir e contribuir. E ele pode contribuir como que ele faz? Ele faz acessando lá, acessando lá, não é acessar o site? Não, cara, a resposta não era essa, não. A resposta é pode contribuir com o boleto bancário, cartão de crédito, o valor que quiser. Se quiser contribuir com R$1,00, pode. Se quiser contribuir com R$10,00, com R$30,00, com R$50,00, com R$100,00, com R$200,00 por mês, pode também, porque você dá uma ajuda para o nosso podcast se manter ativo. Maravilha, é isso. Porque para atorar o Daniel, realmente, de graça, está brabo. Ah, que isso, cara. Que beleza? Que isso. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado.